Gente, o Emílio é muito perigoso e por isso eu estou aqui para invocar a Leópatra nesse vídeo, tá? Que sambar de sal do pino na cara de todos os faraóis do Egito Antigo Porque tá certo, viu, chefinho? Quem mais quer entrar no tânico na TV está aqui Gente, eu estou pretérita Emílio, eu serei a primeira homo sapiens a preparar essa surpresa para o programa pânico na TV Vai ser tendência nacional do Descute Já pensou, Chacinho? Todos os homo sapiens e Leandertais me vendo na TV Será tendência a estudar?